Eu, como é que é? Mãe, é Vinícius Gamer Jogos de Pés 2. Calma aí, galera. Vinícius Gamer Jogos de Pés 2. Esse é o meu canal, o Matheus. Nossa, eu tenho três inscritos. Três? Três. Pra onde? Aqui, ó. E eu? Então, assim, eu não falei pra mim, eu não escrevi, tá? O meu amigo, o Antônio da escola, foi o segundo. E o Matheus foi o terceiro. Ali, tá dando seus jogos, é esse? É, eu acho que é assim. E se eu quiser ver, eu aperto aqui. É, é mesmo. Hum, que jogo, que jogo. Abaixa aí, mãe, tô gravando. Aê, sou prisioneiro. É, não sei porque eu tô... Não sei porque eu tô fechando porque eu sou prisioneiro, é. Galera, galera. Galera, agora é só esperar aí, aqui. Só, só, deixa eu só falar uma coisa pra você. Olha a altura. Pra um povo ouvir, vai ter que botar no ouvido. Tá bom. Tá bom. Obrigado.